Música Sabias que a gravidez é o período de cerca de 9 meses de gestação nos seres humanos? Música Durante a gravidez, o organismo materno passa por diversas alterações fisiológicas que sustentam o bebê em crescimento e preparam o parto. A fecundação pode dar-se através das relações sexuais ou ser medicamente assistida. Música Após a fecundação, o óvulo fecundado desloca-se ao longo de uma das trompas de falópio e implantam-se na parede do útero, onde forma o embrião e a placenta que o alimentará. Música 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 A partir das 8 semanas de idade gestacional, o embrião passa a ser designado feto e apresenta já a forma humana que se desenvolverá continuamente até o nascimento. Música Uma gravidez múltipla é a gravidez em que existe mais do que um embrião ou feto, como é o caso dos gêmeos. Música Os primeiros sinais que indicam uma possível gravidez são a ausência da menstruação, sensibilidade nas mamas, náuseas, vômitos e aumento da frequência urinária. Música Uma gravidez pode ser confirmada com um teste de gravidez disponível em farmácias. A gravidez é convencionalmente dividida em três trimestres. Música De forma a simplificar a referência às diferentes fases do desenvolvimento pré-natal, o primeiro trimestre tem início com a fecundação e termina as 12 semanas de idade gestacional. Música Durante o qual existe risco acrescido de aborto espontâneo, morte natural do embrião ou do feto. Música Durante o segundo trimestre, o risco de aborto espontâneo diminui acentuadamente a mãe, começa a sentir o bebê, são visíveis os primeiros sinais exteriores da gravidez e o desenvolvimento é mais facilmente monitorizado. Música O terceiro trimestre é marcado pelo desenvolvimento completo do feto até ao nascimento. Música 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 Música